Olá, eu quero apresentar o artigo da disciplina de análise ergonômica do trabalho da Universidade Federal de Santa Catarina com a professora Lisandra Bergar. Eu e a Saigla representamos a Universidade Tecnológica do Paraná, campus Curitiba. O Ezequiel e o Ricardo representam o Instituto Federal. A Milene e a Lisandra estão representando a Universidade Federal de Santa Catarina. O tema é análise ergonômica do trabalho no ambiente remoto, a adaptação do ambiente de trabalho imposto pela Covid-19. Essa pesquisa, ela foi um levantamento sobre adaptação dos trabalhadores em funções administrativas e de apoio ao estudante de uma instituição de ensino na região do Brasil, no sul, na modalidade de home office. A análise das informações coletadas, ela foi realizada baseando-se no sistema macro ergonômico, utilizando a metodologia SAT. O Filar de 2020, ele analisou as condições de trabalho que envolvem o teletrabalho em home office, chegando à conclusão de que há vantagens e desvantagens do teletrabalho, sendo as vantagens melhoria da qualidade de vida, da regação do trabalho com família, houve maior produtividade, houve flexibilidade, criações de métricas, redução de custo e de estresse, deslocamento, menos exposição à violência e conhecimento da demanda de trabalho, sendo as desvantagens adaptação, comunicação, perda de vínculo com a empresa, problemas psicológicos, de infraestrutura e controle do teletrabalhador. Temos aqui na figura 3, um gráfico sobre como foi se adaptar ao ambiente novo de trabalho, isso foi um grande fator de dificuldade para os trabalhadores. E na tentativa de adaptação, iniciou o trabalho mais cedo, ou fizeram no horário noturno, ou delimitou o tempo, alguns usaram fones de ouvido para evitar interferências, e outros trabalharam em feriados ou finais de semana. Na figura 4, pensando em fatores cognitivos, eles podem envolver o trabalho remoto com ansiedade, falta de concentração, irritabilidade, exaustão, e isso pode afetar os trabalhadores de maneira negativa. Porém, nós devemos lembrar que existem pontos que tornam atraente o serviço remoto, são eles. Aqui na figura 5, nós vemos as mudanças que são positivas para o trabalho remoto. Alguns benefícios foram a flexibilização de horários, que também possibilitou e facilitou as atividades físicas, permitiu também com que os trabalhadores participassem mais nas atividades em família, facilitou também o controle da qualidade na alimentação, e a melhoria geral na qualidade de vida, que ficou bem evidente nessa pesquisa. Na figura 6, nós podemos observar a utilização da árvore de fatores problemáticos do método SAT. Ela consistiu na possibilidade de visualizar e de categorizar todas essas situações anormais. Segundo Robertson, mesmo que em níveis de diferença, mais contribuem para o problema principal, transformando assim a árvore de fatores em uma representação hierárquica e lógica. Aqui nas considerações finais, trabalhar em home office possibilitou encontrar áreas de conhecimento em relação à satisfação e aspectos emocionais e ergonômicos dos fatores humanos. E mostrou também que a aplicação do trabalho remoto mudou a maneira de realizar as tarefas, focando nos pontos positivos para colaborar na capacitação dos recursos organizacionais e na eficácia do trabalho. Muito obrigada pela atenção. Obrigada.